O suspeito de cometer diversos homicídios em Rolândia, que foi preso pela polícia em Apucarana. Os detalhes ao vivo também com a Laís Cardoso. Ô Laís, tinha uma pistola com esse suspeito, pode ter sido a arma que ele usou num dos crimes. Cadê a Laís? Ela apareceu e sumiu? Ah, agora ela voltou. Me conta, Laís, dessa arma encontrada com ele. Pois é, Juliano, a polícia só conseguiu efetuar essa prisão com a ajuda da população que passou a denúncia anônima de que esse homem estava andando ali pela região com uma arma. Por isso, ele já tinha o mandado em aberto por conta de homicídios que ele cometeu. Então a polícia foi, fez a abordagem, ele não estava com a arma, mas levou a polícia até a casa dele, onde eles localizaram essa pistola 9mm. É claro que ele foi encaminhado para a delegacia e depois seria levado para a prisão porque já tinha esse mandado em aberto, mas a polícia quer descobrir se ele tem envolvimento também em outros crimes. Então, mais uma ajuda aí da população que fez denúncia anônima, tirando aí um criminoso de circulação, Juliano. Tá certo, Laís. Obrigado.